Carai, vou revelar uma coisa para quem está assistindo esse vídeo. Vocês sabiam que o nome cobra é uma denominação genérica usada na língua portuguesa como sinônimo para serpentes? Na verdade, a única cobra do mundo é do gênero Naja. Ela é chamada de cobra-capelo ou cobra-de-capelo, pertencente à família Lapidai, que são serpentes peçonhentas do tipo proterógrafa, isso é, não possui empresa móvel, e sim um dente inoculador. Esse grupo inclui cerca de 231 espécies, como exemplo temos a própria Naja, a cobra coral e a mamba negra. Mas voltemos às Najas. O gênero Naja consiste em mais ou menos 20 ou 22 espécies, porém as fontes variam bastante, pelo fato de que houveram várias revisões taxonômicas ao longo dos anos. Esse animal habita praticamente toda a África e o sudeste da Ásia, para falar a verdade, essas espécies habitam territórios específicos, como a Naja Naja, também chamada de Naja O veneno desse animal contém uma neurotoxina pós-sináptica poderosa, que paralisa os músculos, causando insuficiência respiratória ou parada cardíaca. Indivíduos adultos podem ultrapassar 1,90 m, mas raramente atingem 2,40. São catalogadas 9 subespécies desse animal. Uma outra Naja bastante perigosa é a Naja Nívia, encontrada na Namíbia, África do Sul, Botsuana e Lesoto. Seu veneno é extremamente mortal, fazendo efeito entre 15 minutos a 2 horas. A Naja Pálida é um caso bem intrigante, porque essa espécie cospe seu veneno para atingir os olhos de seus predadores. Esse veneno causa cegueira temporária ou até mesmo permanente, caso atinja os olhos. Ela habita todo o leste da África. Outra Naja que também cospe veneno é a Naja catiensis, ou cobra cuspideira catiana, ou ainda cobra male. Essa espécie é encontrada no Senegal, Camarões, Gâmbia, Guiné-Bissau, extremo norte da Guiné, sul do Mali, costa do Marfim, Burkina Faso, norte de Gana, Togo e Nigéria. E mais uma que lança veneno. A Naja nigricolis pode esguichar entre 40 a 50 vezes seguidas a sua peçonha e ainda consegue desferir picadas. Seu veneno é neurotóxico, sendo capaz de paralisar e interromper a comunicação entre os nervos e os músculos. Ela é natural do continente africano, podendo ser encontrada em uma porrada de países, como Angola, Camarões, Chade, Etiópia, Gabão, Costa do Marfim, Namíbia, Senegal e Sudão. Isso só para citar alguns. A Naja Raj, também conhecida como Naja Egípcia, é uma das maiores najas, podendo passar de 2 metros e 40. Seu veneno é neurotóxico, interrompendo os sinais nervosos, podendo causar morte por parada cardiorrespiratória. O envenenamento provoca dor local, inchaço grave, contusões, bolhas, necrose variável de efeitos não específicos, que podem incluir dores de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, adrenal, diarreia, tontura, desmaio ou convulsão e uma moderada paralisia flácida. Ao contrário de outras cobras africanas, esta espécie não cospe veneno. Ela é encontrada em toda a Península Arábica, Somália, Etiópia, Eritreia, Digibute, República Democrática do Congo e por todo o deserto do Saara. Ela possui 4 subespécies conhecidas. A propósito, se puder ajudar esse canal faça um pix para esse e-mail que está aparecendo na tela. Digo isso porque meu computador queimou e estou editando vídeos pelo celular. E isso dá um trabalho enorme. E não se esqueçam daquele like maroto. Mas voltemos à programação normal. As cobras nágeas são animais bastante agressivos e extremamente perigosos. Inclusive, algumas espécies usam de uma artimanha que dilata o pescoço, justamente para enganar possíveis predadores. Além de que, muitas dessas espécies, como já expliquei antes, podem cuspir seu veneno por distâncias de até 2 metros. A maioria das espécies tem um veneno fortemente neurotóxico, que ataca o sistema nervoso, causando paralisia. Mas muitos também têm características citotóxicas, provocando inchaço e necrose e têm um significativo efeito anticoagulante. Algumas também têm componentes cardiotóxicos ao seu veneno. Porém, entretanto, contudo, não confundam as nágeas com a cobra real. Esses animais, à primeira vista, são bastante parecidos e confundidos, por causa de seu capuz, porém, as nágeas possuem poucas manchas pelo corpo, enquanto que a cobra real pode ter muitos pigmentos e listras. Eu já expliquei que cobra é um nome genérico da língua portuguesa que se refere a qualquer serpente, e que as nágeas são as únicas que podem ser chamadas de cobras, e claro, pertencem ao gênero nágea. Já a cobra real, apesar de possuir o substantivo cobra em seu nome, não pertence ao gênero nágea, e sim ao gênero ofiófagos. Seu nome científico é o fiófagos rana e também é conhecida pelos nomes de cobra rei Ramadriade. Esse bicho é endêmico do sudeste asiático, habitando países como Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Laos e Malásia. Estudos apurados feitos em 2021 pelo biólogo e especialista em cobras reais, o indiano Gurri Shankar, catalogou quatro subespécies e as identificou de acordo com a região onde vivem, gates ocidentais, no sudoeste da Índia, indo chinês, no leste da Índia e China, indo malaya, na Indonésia e Malásia, e ilha de Luzon, nas Filipinas. Mas vamos aos fatos mais interessantes, e ao mesmo tempo macabros. A cobra real não possui o veneno mais potente entre as serpentes, na verdade a toxidade possui baixo poder molecular, inferior à maioria dos outros elapídios. Seu veneno afeta os sistemas respiratórios do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca, porém, ela consegue liberar grandes quantidades de sua toxina a cada mordida, por exemplo, ela pode liberar até 59 mililitros de neurotoxina com apenas uma mordida, ou seja, essa quantidade é suficiente para matar um tigre, 20 pessoas, e até mesmo um elefante. Esse fato torna essa cobra como uma das mais letais do planeta. E outra coisa, ela é a maior serpente peçonhenta conhecida, normalmente indivíduos adultos variam entre 3 ou 4 metros de comprimento, sendo que a maior já registrada chegou a medir 5,85 metros. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Espero sinceramente que tenham gostado do assunto. Até a próxima!